Tudo bem com vocês? Oi galera, oi são. É tudo bem estar com vocês aqui nessa rádio. A gente está crescendo lá na polícia. E é só o que eu quero dizer, estamos contratando até general, pode ir lá conversar comigo que a gente está contratando. Pode ir lá conversar, porque a gente está contratando até general, pode falar com qualquer pessoa lá, menos com os oficiais. Mas qualquer um superior, acima de diretor, conversa com ele, que ele vai te dar um carro de general. E nosso site é dfh... doutor... não, dfh... Jornal dfh... Lá tem todas as nossas portagens, tem os scripts, tem a nossa rádio, tem o link, tem o nosso contato, tem o nosso e-mail, tem tudo. Pode ir lá e... pode ir lá, que a gente está esperando por vocês. O que a gente quer é crescer. Crescer na... Na polícia, né? Então, pode ir lá, que vai dar certo. Não... Até a próxima galera, daqui a pouco eu volto para mais um... Mais um vídeo... Uma reportagem... Vou trazer a abordagem nos cotidianos. Eu vou estar logado lá. Se quiser me procurar, é o Electromicto 44. E é só isso galera, até mais tarde.